Fala navegante, sejam todos bem-vindos ao Pode Acreditar, o seu podcast, onde nós vamos aqui encontrar as melhores histórias de fé e superação. Mas antes de começar o nosso podcast, nosso bate-papo e apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero que você siga-nos na rede social, arroba Pode Acreditar podcast, tanto no Facebook como também no Instagram. E também da rede interativa, porque esse podcast é transmitido pelo canal 23 da Lignet, e também pelo YouTube da rede interativa e também do Pode Acreditar podcast. É só você lá se inscrever, aperta no sininho e se inscreva no canal. E também quero apresentar os nossos parceiros, amigos, que patrocina o nosso trabalho e as empresas que já estão acreditando em nós. Eu quero apresentar e demais festas, que é o pessoal que fez essas canecas para nós. Não só a caneca, mas também fazem vários brindes personalizados. O pessoal, você lá no Instagram e demais festas, manda o direct, lá tem o WhatsApp deles também, que o Eduardo vai atender vocês muito bem. Só falar que você assistiu aqui e você vai ser atendido. A tia Amanda Baby Kids é a loja de roupas de casaco para o seu filho neste momento do inverno. Então só você lá, tia Amanda Baby Kids, procura, acha o seu casaco do tamanho do seu filho, e do seu filho ou da sua filha, e só mandar o direct, a tia Amanda vai te atender. As nossas redes sociais, o nosso marketing é feito pela Porto Estúdio. É uma das melhores empresas de marketing digital de Campo Grande. Então é só você também ir lá no Instagram da Porto Estúdio, procurar o Vinícius e pedir para ele um orçamento que você não vai se arrepender, beleza? Um abraço a todo mundo da Porto Estúdio. E o Ângelo Augusto, esse mesmo que vos fala, é corretor de móveis. Então se você quer comprar sua casa, quer comprar seu apartamento, lá no médio, alto padrão, é só você entrar no Ângelo Augusto Broker, arroba Ângelo Augusto Broker, lá no Instagram. Manda um direct para nós que nós vamos ter o prazer de atender. E o nosso patrocinador master é a Betel Center. Eu gosto de dizer, porque eu já sei que não é só de fala, mas é de verdade. A Betel Center é o melhor shopping gospel do Brasil. Então você entra no site da Betel, você compra e você recebe no conforto da sua casa. Som para a sua igreja, para o seu evento, para a sua casa de show, onde você quiser. E também iluminação na Betel Center tem. Falei demais, mas falei dos nossos patrocinadores, daqueles que acreditam em nós. Muito obrigado, que Deus abençoe. Está no ar mais um Pode Acreditar. E hoje, o Pode Acreditar está louco. Posso dizer isso, né? Está louco. Está comigo aqui o Renato, mais conhecido como Marombeiro Pobre Louco. Renato. Fala, galera, gente boa. Mano, satisfação estar aqui, velho. Obrigado, satisfação muito ter você. É uma honra minha estar aqui. Meu sonho é ter uns dentes igual assim, cara. Mano, era meu sonho de vida, mano. Era meu sonho de vida e eu jurei para mim mesmo. Eu falei, mano, o primeiro dinheiro que eu ganhar na minha vida, tipo assim, chegar no valor X, eu vou colocar as lentes. As lentes. Que legal, cara. Me abalava muito, tá ligado? Entendi. Abaixava muito a minha autoestima. Entendi. Cara, vamos começar o nosso bate-papo. Por que Pobre Louco? Cara, Pobre Louco, velho. Por que Pobre Louco? Você acredita que isso surgiu do nada? Do nada. Tipo assim, teve um dia que... Porque a vida inteira eu treinei, a vida inteira eu fiz dieta. Tipo, sempre... Sempre foi isso. Sempre. Eu amo a musculação. Eu sempre coloquei à frente de quase tudo, tá ligado? E muita gente pedia, pede dica pra mim. Tipo, ô, monta uma dieta pra mim, ô, monta um ciclo pra mim, ô, monta um treino pra mim. E eu peguei, tive uma ideia. Eu falei assim, amor, um dia eu acordei e falei, amor, eu tô pensando em criar um canal no YouTube. Ela falou, oxe, do nada? Eu falei assim, do nada, mano. Ela falou, mas que nome que você vai colocar? Eu falei, ah, mano, sei lá. Eu quero, tipo, dar dica pra galera que não tem grana, que sonha em ter um corpo massa, mas não tem dinheiro pra nada, tá ligado? Que não tem grana, igual eu. Falei, ah, mano, pode, tipo, dica pra pobre louco. Aí eu falei, caraca, mano, marumbeiro, pobre louco. Aí do nada. Foi aí que eu inventei esse nome, tá ligado? Entendi. E assim, na verdade, assim, eu andei... Na verdade, eu te acompanho há bastante tempo. Pô, satisfação. Na verdade, eu te conheci pelo Cariani. Eu assisti o vídeo do... Que você tá na casa dele. Ah, tá. Que eu conheci a casa dele e ele meteu um projeto em mim. Isso, meteu um projeto em você e tá o... O Toguro. O Toguro, isso mesmo, cara. Ui. Aquele vídeo, porque eu já acompanhava o Renato, já sempre assisti o Renato. Cara, é uma coisa, tipo, assim, eu não vou à academia, eu não faço nem nada, mas eu gosto do Renato, sabe? É uma coisa, assim, de acompanhar as coisas que ele faz. E eu comecei a assistir os vídeos dele. E aí, eu vi lá o pobre louco. Aí, cara, que depois começou a cair a ficha. Pô, mas esse cara eu conheço, peraí. Aí você começa a ver, mas esse cara eu já vi no Picarelli. Já vi esse cara no... Já vi esse cara no lugar e tal. Então, assim, a partir daí que eu comecei a te acompanhar. E depois que eu vi também que você era ovelha do Gene Edson. Também era meu amigo. Então, não foi através disso. Foi através de assistir nos vídeos. Que massa, velho. E que esse cara, aí os caras falaram assim, ah, sou de Campo Grande e tal, tal, tal. Aí que eu fui ver, te conhecer mesmo e comecei a te seguir. E assim, um cara que você gosta de polêmica, né? É, a gente... Cara, eu vi uns vídeos que tá cheio de polêmica lá, né? Dos caras de Brasília, dos caras, eu vi lá. Ultimamente teve muita... É que, na verdade, as pessoas se aproveitam, tá ligado? Do meu nome pra tentar subir. E foi, inclusive, esse cara aí. Ele inventou umas ameaças, tipo, umas denúncias aí. Pra ele aparecer na mídia. Ele apareceu, só que, tipo, não virou em nada. Até hoje, meu advogado pesquisou lá, não teve nada de... Não, inclusive depois, né? Tem outros caras que detonaram ele, né? Foi, sim. E tudo mais. E vamos falar de coisa boa. Eu fiquei muito feliz essa semana da reportagem do jornal. Cara, eu também fiquei felizão, mano. Mais mesmo, porque o mesmo jornal, que é um ano e meio atrás, deu notícia da sua prisão. Foi. Né? E agora ele coloca você como um dos principais influências digitais do Matros do Sul. Então, assim, cara, é uma coisa, assim, que eu fiquei muito... Eu fiquei muito feliz também. Eu abracei minha esposa e falei, caraca, amor, olha como que Deus é bom, véi. Há um ano e meio atrás, esse jornal tava anunciando a minha prisão. E hoje a gente tá aqui, tipo, sendo um dos maiores influencers do Estado, cara. Nunca passou pra minha cabeça isso, tá ligado? Eu fiquei felizão, véi. Não, foi uma volta por cima, né? É. Uma coisa assim, como que a vida é feita, né? Sim. Das etapas. Cara, mas assim, infelizmente a gente vai ter que tocar nesse assunto, que às vezes até as pessoas não sabem. Por que foi preso, cara? Então, mano, na verdade... Eu sei que você tá enjoado de contar a série. Não, é que na verdade eu gosto de contar, porque é uma história, mano. Foi eu que me trouxe aqui e fez ser a pessoa que eu sou hoje. Por que que eu fui preso? Foi o seguinte, eu sou atleta. Então, tipo, eu já competi em 2016, eu competi em vários campeonatos. Eu fui o garoto fitness daqui do UMS. Ganhei o estadual, fui pro brasileiro, fiquei em segundo. Ganhei sul-americano. Ganhei, tipo, em 2016, eu competi seis campeonatos aqui no estado. Ganhei cinco. E todos os atletas de fisiculturismo usam hormônio. Todos. Não tem competição de natural. Então, todo mundo usa hormônio. Aí, o que aconteceu? É, só uma pergunta de ignorante. Talvez pra você seja coisa, mas assim, eu vou te perguntar, fazer algumas perguntas, que pode ser perguntas boas. Não, pode perguntar qualquer coisa. Mas, no concurso de fisiculturismo, tem um antidoping? Existe ou não? Não existe. Se tiver antidoping, ninguém compete. Porque todo mundo ali usa as paradas. Entendeu? É normal, tipo, entre aspas. Lógico que a galera tem acompanhamento, tem, não é, não sai na loucura, né, mano? Sim, sim. Tem um profissional trabalhando junto com cada atleta, mas não tem antidoping. Aí, eu ia competir num campeonato que, acho que foi em 2019, eu ia competir num campeonato que surgiu, faltava oito semanas. Eu falei, mano, esse campeonato eu vou ganhar. Porque eu falei, vou investir pesado. Aí, eu tinha dois mil reais que eu tava juntando já há um tempo. Comprei tudo de recursos ergogênicos. Esses dois mil reais. Aí, quando chegou lá em casa, eu tirei uma foto e mandei no grupo, tá ligado? Eu tinha um grupo com 60 atletas. E, tipo, os caras não curtiam muito eu, porque eu ganhava, eu tava ganhando de todo mundo naquela época. Então, eu ganhava dos caras tudo, os caras, então, tipo, tinha aquela rivalidade. Eu peguei e mandei no grupo. Falei, mano, chegou meus Danone. Falei, agora esse campeonato eu vou ganhar. Ninguém vai me segurar. Pra que que eu fiz isso, mano? Não deu dois dias. Não deu dois dias. A polícia invadiu minha casa e me prendeu. Caraca, mano. E casado com filho? Casado com filho. A gente acabou de alugar uma casa. A gente tava querendo sair do apartamento, aluguei uma casa. E casado com filho, aluguel. E a polícia veio, mano, invadiu. Tipo, eu cheguei lá em casa, depois do serviço, eu entrei pra dentro. Tava fazendo minha refeição pré-treino, que eu como, espero uma hora e vou treinar. Minha esposa tava deitada na cama também. A polícia chegou invadindo. Chegou, invadiu. Só que, tipo assim, fizeram uma denúncia anônima falando que eu vendia drogas. Drogas e anabolizantes, tá ligado? Só que, tipo, a polícia entrou, eles queriam droga. Cadê a droga? Cadê a droga? Falei, mano, eu não uso droga, não mexo com droga. Eu falei, só tem anabolizante. Eu falei, eu sou atleta, tá lá no meu guarda-roupa. Eles queriam droga. Cadê a droga? Cadê a droga? Revirou a casa inteira, não achou. E acharam a balança de precisão na cozinha. Vixe, Maria. E aí, quem falou, não, se você não falar onde tá a droga, ela vai te arrebentar. Falei, mano, pode bater, eu não mexo com droga. Falei, nunca usei droga na minha vida. Falei, só tem anabolizante. Aí, ah, então, tipo, vamos levar ele por isso mesmo, tá ligado? Aí, me levaram. Caralho. Aí, fiquei 30 dias, mano. 30 dias na cadeia. Aí, cheguei lá na delegacia, teve reportagem, passou na TV, tá ligado? Saíram todos os jornais. Aí, levaram, eu fiquei 4 dias na delegacia, preso lá. Depois, me levaram pro presídio. Eu fiquei 30 dias no presídio. Aqui, no Noroeste? É, do lado da Massa, mano. Cê é louco, quase morri, mano. Peguei pneumonia lá dentro. Perdi 12 quilos em 30 dias. Saí de lá só o pó da gaita. Aí, meu advogado entrou com um pedido de liberdade, né, mano? Por... Desculpa. Não, de boa. Por eu não ter antecedentes criminais, por eu ter uma firma aberta no meu nome, sempre trabalhei, sou casado, tenho filho. Aí, o juiz concedeu a tornozeleira. Consegui sair de tornozeleira. Fiquei 6 meses com ela. Antes disso, você já tinha um canal? Não. Ah, entendi. Não tinha um canal. Nunca nem, tipo, tinha... Nunca passou pela minha cabeça, mano, em ser youtuber ou gravar vídeo. Eu só gravava vídeo na loja, porque eu trabalhei no camelódromo 10 anos. Então, tipo, eu fazia muita história na loja. Tá, gurizada, roupa aqui e tal, calça, bermuda, oferecendo as mercadorias de lá. Aí, depois que eu saí da cadeia, eu fiquei de tornozeleira. E, tipo, onde eu chegava de tornozeleira, todo mundo olhava, né, mano? No mercado, eu chegava, todo mundo... Ixi, Maria, esse cara de tornozeleira. Então, qualquer lugar que eu ia. E muita gente vinha me perguntar. Pô, por que que é essa tornozeleira? O que aconteceu e tal? Aí, eu falei, mano, muita gente tá perguntando, muita gente tá perguntando. Eu vou fazer um vídeo. Explicando o que aconteceu, né, mano? Eu vou jogar na internet, pô. E nisso, você parou de competir. Parei. Automaticamente, você foi cancelado. Fui cancelado. Porque, tipo, na cadeia, eu perdi todo o meu shape. Voltei e estaca zero de novo. Aí, saí de lá, aí... Eu falei, vou gravar um vídeo, né, mano? Contando o que que aconteceu. Só que, tipo, vou tentar fazer de uma forma engraçada. Tipo, na minha cabeça, eu já pensei. Falei, mano, eu vou fazer um vídeo. Nunca vi um vídeo de ninguém que foi preso por... Por bomba, tá ligado? Que tá de tornozeleira. Eu falei, vou fazer um vídeo engraçado, contando a situação. E vou postar, mano. Foda-se. Aí, fiz o vídeo e postei. Aí, os amigos meus, um monte de amigos meus, Oh, apaga isso aí, mano. Você tá louco. Você tá... Não faz isso não, mano. Um monte de gente veio falar pra mim apagar. E... Só que eu achei engraçado. Falei, ah, mano, eu achei massa. Deixa ela... Tipo, não tô fazendo nada de errado. Tô contando o que aconteceu. Que foi realmente o que aconteceu. O que eu contei. Que a polícia invadiu a minha casa. Que eu perdi todo o meu shape. Que olha o jeito que eu tava. Que eu não conseguia treinar direito e tal. Explicando a situação. Então, não tem nada de errado nisso. E deixei o vídeo lá. Só que o vídeo não deu nada de visualização. O vídeo deu, tipo, nem sem visualização. Depois de três meses que o vídeo foi estourar. Caraca. Estourar. Do nada. Acho que alguém baixou ele do YouTube. E postou no Facebook. Tá ligado? Entendi. Aí, do nada, me marcaram nesse vídeo no Facebook. No meu vídeo, no Facebook. De alguém. Tava com dois milhões e meio de visualização. 20 mil compartilhamento. Mais de 50 mil comentário. Eu falei, eita, pega. Eu levei um susto. E todo mundo queria saber quem que era. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Caraca. Eu pensei, né, mano? Falei, agora é a minha chance. Falei, essa é a minha chance. Agora eu tenho que continuar gravando vídeo. Aí, comecei a gravar mais vídeo. Contei como é que foi lá dentro. Comecei a dar dica pra gurizada. Aí, foi onde que... Mas, quando estourou, você ainda tava por nozeleira? Ou não? Já tinha saído. Já tinha saído. Eu gravei o vídeo com a tornozeleira. Você mostrou a tornozeleira? Sim, mostrei. Fez a doação toda? Sim, o vídeo tá lá, mostrando a tornozeleira e tudo. Só que o vídeo foi estourar três meses depois. Aí, eu já tava sem a tornozeleira. Aí, quando estourou, eu continuei. Falei, mano, vou postar mais vídeo. Aí, comecei a postar vídeo, vídeo, vídeo. No YouTube, ele chegou a quanto? Tipo assim, quando o vídeo estourou, todo mundo queria saber quem que eu era. Aí, descobriram meu canal no YouTube. Mano, esse cara aí tem um canal no YouTube. Marombeiro Pobre Louco, sei lá, que alguém foi falando. E todo mundo veio pro meu canal. Aí, tipo assim, eu dormi, meu vídeo tava com 10 mil visualizações. No outro dia, eu acordava, já tava com 30. Aí, no outro dia, eu acordava, eu tava com 80. Eu falei, caraca, mano. Falei, agora é a hora. Eu comecei a postar mais vídeos. Mais vídeos engraçados, mais vídeos. Postei um vídeo contando como que eu conheci minha esposa também. Esse vídeo, eu postei ele antes de ir pra igreja, até. Tipo, a gente, eu gravei o vídeo contando como que eu conheci ela. Aí, a gente postei e fomos pra igreja. Quando eu voltei da igreja, mano, o vídeo tava com 300 mil views. Caraca. Em poucas horas, assim, tinha estourado. E tinha uma mensagem no Insta do Toguro. E aí, pai, cola na mansão maromba. Ele falou desse jeito. Pô, ele mandou pra você. Mandou um direct. Falei, caraca, eu fiquei muito feliz, velho. Mas isso, você já tava retornando pro shape e tudo mais? Já tava retornando. Já tava treinando de novo na dieta. Aí, onde eu recebi o convite. Pra ir pra lá. Falei, ô, pai, cola na mansão. Falei, mano, eu só vou se minha esposa for junto. Ele, não, pode vir, pô. Traz ela. Aí, ele nasceu pra lá. Aí, foi onde que, tipo, nossa vida mudou. Foi lá que estourou? Foi lá. Os seguidores e tudo? Na verdade, foi aqui. Aqui em Campo Grande, a gente já tinha estourado. Só que ele viu que a gente tava estourado. E ele chamou nós. Então, tipo, ajudou bastante. Deu uma alavancada bem maior. Quando eu cheguei lá, ele me apresentou o Cariani. E o Cariani me falou desse projeto. De subir no palco. Falei, caraca, velho. Falei, agora é a chance da minha vida. Falei, vou meter as caras nesse projeto. E deu certo, mano. Deu bom pra caramba. Não ganhei. Mas você pode ser bom em terceiro lugar. Eu tava com um bigo, uma hérnia umbilical. Que o meu umbigo tava muito feio, mano. Tava muito saltado. E os árbitros falaram que eu não ganhei justamente por causa do meu umbigo. Porque, dizem que com aquela hérnia, eu não deveria estar nem treinando. Muito menos competindo. Porque é um risco pra saúde, entendeu? Entendi. Então, você perde ponto. O atleta perde, perde ponto. Pra ter o risco, né? E dali então, mano, a gente focou no YouTube. Só YouTube, 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 Instagram. Mas aí, como foi a sua... Como que funciona a casa? A mansão Maromba lá? A mansão Maromba. Você passa um período lá? Ou você mora lá? Como é que é? Então, na verdade, o Toguro, ele chama, tipo, influencers que tão estourado ou que, tipo, tem muito potencial. Ele fica de longe observando. Por exemplo, se alguém lá de Goiânia, um YouTuber que do nada apareceu agora, o Toguro vai lá e manda mensagem pro cara chamando, convidando pra mansão. Ele sempre dá uma data. Tipo assim, quando ele me chamou, ele falou, maninho, você quer ficar 30 dias? Você pode ficar 30 dias? Eu falei, posso. Só que acabou que eu fiquei mais. E ele até convidou eu pra morar lá, tipo, ia fazer um quarto do líder, a gente ia ser o líder. Só que por eu e ela ser casado e ter filhos, não tem como a gente morar lá com filhos. Entendi. Entendeu? Mas ele sempre fala, tipo, vem um mês, fica 30 dias, fica duas semanas. Aí, se a galera curtir o YouTuber, ele permanece mais tempo. Entendi. A galera, se a galera não curtir muito, aí ele já, entendeu? Eu vi o vídeo que ele te deu no celular. Foi, mano. Porque foi demais. A Cremosa chorou, ficou nervosa, ficou brava, mano. Foi demais. Do nada ele chegou e falou, você tá falando mal de mim aí e tal, eu tô te ajudando, você tá falando mal de mim. Eu falei, é doido, né? Mano, você falou que a sua esposa fez uma campanha na igreja e tudo mais. Como foi essa sua caminhada pra ir pra igreja? Cara, por incrível que pareça, tipo assim, um dia antes de eu ser preso, eu fui preso na segunda-feira. No domingo, minha esposa me chupou pra ir na igreja. Ela falou, vamos na igreja, amor? Hoje eu tô afim de ir na igreja. Eu falei, mano, tipo, eu era ateu, não acreditava em Deus. Eu falava, mano, se Deus não existe, é migué, porque muita coisa ruim acontece, muita gente boa se ferra. Cadê Deus? Eu pensava, né? E eu falei, mano, eu não vou na igreja. Ah, por quê? Eu falei, porque eu não vou, eu não acredito. Eu falei, se você quiser, aí você vai. Tipo, discutimos. E ela falou assim, mano, ela pegou e falou pra mim, ela virou e falou pra mim, falou Deus ainda vai fazer que você peça perdão pra Ele e que você vai acreditar nele. Então ela tinha já um entendimento cristão já? Tinha, tinha. Ela já, tipo, ela gostava de ir pra igreja. Não direto, mas pelo menos uma vez por mês, assim, a gente ia. E eu não gostava muito, tá ligado? Justamente um dia antes de eu ser preso, ela me chamou. E eu tava meio estressado, eu falei umas merda e tal, discutimos. E ela falou, então tá, você vai lembrar de Deus. Você vai pedir pra Ele ainda, tipo, salvar. E eu falei, ah, mano, o que você tá tirando? E no outro dia eu fui preso. Caraca. Fui preso, velho, dentro da cadeia. Com quem que eu fui conversar? Com Deus, mano. Cheguei lá. Mas como você vai conversar com um cara que você não acredita? Então, mas é que na verdade eu cheguei lá, olha as ideias. Eu cheguei lá, tipo assim, lá tem um monte de regra. Pra você tomar o café da manhã, todo mundo tem que orar o Pai Nosso. Pra você almoçar, todo mundo tem que orar o Pai Nosso. Pra você jantar, todo mundo tem que orar o Pai Nosso. E todo mundo tem que estar de camiseta. E isso é regra. Todo mundo, tipo, até os chefões faz isso. E eu falei, caraca, mano. Eu pensei, porra, aqui dentro até os caras acreditam em Deus e eu não tô acreditando. Lá Deus é, tipo, é respeitadaço, entendeu? Os caras fizeram coisa pior do que você acredita em Deus. E eu falei, eu não acredito. Aí, tipo assim, eu tava em uma cela que tinha 56 caras. Lotada, lotada, lotada. Todo mundo dormia no chão, assim, amontoado um pro lado do outro. Não cabia todo mundo no chão. Uns ficavam em pé, tipo, umas 4, 5 horas. Aí revezava. Depois outros deitavam e dormiam. E foi lá onde eu peguei pneumonia. Eu queria sair daquela cela o mais rápido possível. E não tinha como eu sair daquela cela. O único jeito de eu sair daquela cela é eu pedir pra ir pra igreja. Que é uma cela só de pessoas crentes, entendeu? Que lá, tipo, todo dia tem culto. Lá ninguém fala palavrão. Lá ninguém fuma cigarro. Eu falei, mano, então me leva pra essa cela, pelo amor de Deus, tá ligado? Aí os caras me levam pra lá. Lá tinha espaço ou essa cela era cheia também? Não, lá tinha espaço. Lá, tipo, só tinha 16 pessoas. Só que, mano, tipo, bem mais confortável. Tinha ventilador, tinha TV. E todo dia tinha culto. Não podia falar palavrão. Ninguém fumava. E foi ali que eu fui sentindo a presença de Deus, tá ligado? Chegava no culto. A gente começava a cantar, mano. E eu sentia. E eu começava a chorar do nada. Chorava, 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 chorava. Eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu falei, caraca, velho. Deus existe, mano. Comecei a pensar. E, tipo, dentro da cela tinha um pastor. Que é um cara que tá preso lá há muito tempo. E ele é pastor. Virou pastor. E ele falou pra mim. Foi, mano, eu sei que você não é bandido. Eu sei que você não é uma pessoa mal. Deus que te colocou aqui pra te mudar, mano. E ele falou, e você vai sair daqui e vai levar o nome dele pra muitas pessoas ainda. E eu até fiquei bravo. Falei, mano, esse cara tá me tirando. Eu falei, esse cara tá me achando que eu vou ser pastor, alguma coisa do tipo. Falei, esse cara tá me tirando. Só que eu não entendia. Tá ligado? E não foi outro. Tipo, não deu outro. Lá eu me conectei muito com Deus. Porque ele tinha culto todos os dias. E todos os dias eu falava. Todos os dias eu pedia. Só pedia mais uma oportunidade. Me tira daqui, me dá uma oportunidade. Eu sou pessoa do bem. Eu não fiz nada de... Não sou um criminoso, tá ligado? E quando Deus me tirou de lá, velho, eu peguei e queria ir pra igreja. Só que não podia. Não podia. Tava de tornozeleira. Só foi eu tirar a tornozeleira e comecei pra igreja. E a tornozeleira é o quê? Você só tinha que falar de casa. A tornozeleira eu tinha horário. Tipo assim, eu só podia sair de casa depois das seis da manhã. E seis horas da tarde eu tinha que estar em casa. Então, por exemplo, durante esse período você podia andar normal. Podia andar normal. Eu só podia sair de casa seis horas, depois das seis. Se desse cinco e cinquenta e eu já saísse de casa, eu não podia. Porque é tudo controlado por satélite, tudo rastreado. Entendeu? E se você descumprir isso, esse horário, você volta pra cadeia de novo. Porque o juiz te abençoou com essa tornozeleira pra você passar em casa. Se você cometer algum delirio, aí você perde a tornozeleira, volta pra cadeia. Então era foda, mano. Aí você sai da tornozeleira, aí você vai pro culto, vai pra igreja. Sim. Aí comecei pra igreja. Mas nesse período que você ficou preso, a sua esposa foi indo? Ela tava indo. Ela tava indo e eu ficava em casa. E ela começou aí, que ela fez uma campanha, né? De vários cultos e tava indo, tava indo. E eu ficava em casa. Tipo, a gente ficava música evangélica, falava o nome de Deus. Quando eu saí, a gente começou a ir pra igreja junto. Aí foi bem no finalzinho. Eu saí em dezembro. Ela falou assim, amor, vamos passar a virada do ano na igreja? Eu falei, mano, a virada do ano na igreja? Ela falou, é, minha mãe tá convidando nós. Vai ter uma festa lá na igreja. Eu falei, mano, vamos. Eu falei, vamos. Eu quero que meu ano seja diferente, tá ligado? Eu quero que Deus me abençoe e eu vou pra igreja. Aí passamos a virada do ano na igreja. E passamos a virada do ano na igreja. E naquela semana, meu vídeo estourou. O vídeo que eu já tinha postado, tipo, uns três meses atrás. Só foi eu passar a virada do ano na igreja, começar a ir pra igreja. Tipo, acho que eu fui umas duas semanas na igreja do pastor Eugênio Edson. Aí meu vídeo estourou. Meu vídeo estourou e minha vida já virou aquele, tipo, aquele rebuliço. Da água pro vinho, mano. Do nada. Mano, e hoje, o que o pobre louco faz? É só os vídeos? Você tá treinando? Você vai voltar pra competição? Você já operou a hernia ou não operou? Perei, mano. Então, eu fui pra São Paulo agora. Tipo assim, direto eu tô indo pra São Paulo. Tanto que eu tô querendo ir semana que vem agora. Direto eu vou pra lá, produzo com os caras, volto. Vou pra lá, produzo com os caras, volto. E a última vez que eu fui, eu fui pra Mansão Marombo e chegou lá. Os caras falaram, mano, vamos fazer um desafio de supino lá na academia. Eu falei, vamos. Chegamos lá, desafiamos caro e tal. Coloquei 140 no supino. Fui fazer e rompi o peitoral. Nossa. Rompi o peitoral. Sorte que, tipo assim, o Paulo Muzi me ajudou, conseguiu a cirurgia. Aí já aproveitou e tirou o umbigo. Já aproveitou e tirou o umbigo, tá ligado? Fez a cirurgia. Aí fiquei dois meses parado, agora eu voltei. Mano, a minha rotina de hoje em dia é só vídeo e treino. Tipo assim, minha vida é só treinar. Porque agora eu tô fazendo um projeto de mim mesmo em busca do pró. Eu quero me tornar um atleta profissional, tá ligado? Entendi. Só que eu tô voltando agora, tem um mês que eu voltei a treinar. Tipo, vai ter um caminho longo ainda. E vídeo. Vídeo no YouTube. Eu tento soltar um vídeo por dia no YouTube, só que não é todo dia que eu consigo. Às vezes tem dia que não dá. E no Instagram, mano. No Instagram, tipo, eu solto duas, três coisas no feed. Store, bastante store o dia inteiro. Legal. Mano, eu vi também... A gente acompanha? Você tá com o Projeto Fênix. Tô. Qual que é do Projeto Fênix? Mano, o Projeto... Conta pra gente aí. O Projeto Fênix é um projeto muito interessante. Porque tem a história da Fênix, que ela ressurge das cinzas. Você pode, tipo, tacar fogo nela, ela vai queimar, mas ela vai ressurgir das cinzas. E eu tenho uma Fênix tatuada nas minhas costas. Eu fiz ela, ó, em 2016. Tipo, fechei minhas costas inteiras com uma Fênix. E os caras me zoavam antigamente. Pô, mano, você tatuou uma Fênix nas costas? A Fênix é coisa de mulher que tatuou. Eu falei, não, mano, eu não tatuei por causa de mulher. Eu tatuei por causa do significado dela. E, tipo, ela tem muito a ver com a minha história também. Porque, mano, eu tava no fundo do poço. Eu saí da cadeia devendo advogado, devendo a Jota, magro, doente. Tipo, na merda. No fundo do poço. E, do nada, eu vi uma luz lá em cima. E, tipo, Deus me jogou lá pra cima, tá ligado? Então, tipo, eu ressurgi das cinzas. E agora veio esse projeto Fênix justamente por isso. Por eu ter acabado de sair de uma lesão. Então, tipo assim, de uma lesão. Eu quero sair da lesão ao pró, que é virar atleta profissional. E coloquei um amigo meu junto comigo nesse projeto, que é o Leandrinho. Que é um gurico que treinou comigo cinco anos. A gente era, tipo, o melhor amigo na adolescência. E faz cinco anos que ele tá parado. Ele tá parado. Ele tá com depressão. Tá ligado? Desempregado. Tipo assim, o moleque não saia pra rua pra nada. Não saia nem pra rua. Nem pra cortar o cabelo. Fazia quatro meses que ele não cortava o cabelo. Falei, mano, quer saber uma coisa? Eu vou meter o projeto Fênix em mim. Eu pensei. E vou pegar meu amigo, velho. A gente era muito parceiro. Tipo, ele era meu melhor amigo. A gente se distanciou por causa do casamento. Depois que você casa, você tem outra vida, né, mano? Não tem como mais você manter as amizades. E agora eu coloquei ele no projeto junto comigo. E eu, tipo, tô levando ele pra academia junto comigo. Paguei a academia dele. Tô pagando a alimentação dele. Suplementação. Busco ele. E ele treina junto comigo todos os dias. Então esse projeto Fênix é pra mim e pra ele. Mas o grande objetivo é motivar quem tá assistindo, tá ligado? A gente quer motivar a galera. Tipo assim, tem muita gente que acha que tá acabado. Acha que, ah, mano, eu não tenho mais solução. Ah, eu já era. Ah, eu desisto. Não, a academia não é pra mim. Nenhuma tem solução. Foi você que transformou o Gene Edson? Foi. Foi? Foi, mano. O Gene Edson, eu comecei na academia, comecei na igreja. E ele tava magro, mano. Bem magrinho quando eu comecei na igreja. E ele falou que queria voltar. Ô, Renato, eu gosto de treinar, pô, e tal. Eu comecei a ajudar ele. Tipo, dei umas dicas pra ele. Comecei a arrumar um suplemento pra ele. Mano, o bicho do nada ficou gigante. Eu fiquei muito feliz. E, tipo assim, eu fico feliz de ver como a musculação muda a vida do cara. Não é só estético, tá ligado? Melhora tudo, mano. Sua autoestima melhora. Sua disposição no dia a dia melhora. Tudo melhora. Tudo, tudo, tudo. Você se sente bem, né, cara? Você se sente bem, mano. Você se sente bem. O pastor Gene Edson hoje é outra pessoa, velho. Antigamente, tipo, eu via ele meio cabisbaixo, meio, tá ligado? Hoje em dia ele já chega assim, ó. Tá ligado? Já. É muito massa, né? Pastor Maromba, né? Pastor Maromba. Todo mundo tá conhecendo com o Pastor Maromba. Não, o Gene Edson é benção. Cara... Então esse é o intuito do Projeto Fênix. Não, legal. Porque eu vi pelo seu amigo, né? Eu até achei engraçado que ele não quis treinar no outro dia porque tava doendo os braços, né, e tudo mais. Não queria ir treinar. E aí você faz aquela cara sua, tô irritado. Tô puto, tô chapado. Tô chapado e tal. E aí, cara, mas assim, falar do Pobre Louco, a gente tem que falar de outra pessoa. Não fala só do Renato Pobre Louco sozinho. A gente fala da Ana, da Aninha. Sem Aninha não existe Pobre Louco. Não existe. É porque assim... Ela é minha base, mano. É a sua... É a minha companheira. É a que andou de bis? Sim, a vida inteira. Fico com você preso? Mano, ela grava, tem nós de bisoca e tipo... E a gente tem outro filho, então outro filho no meio, a gente fazia compra e chuva, tá ligado? Já passamos muita, muita, muita... Você casou cedo? Cara, eu casei. Casei cedo, acho que não foi cedo. Eu casei com... 24. Eu casei mais novo que você ainda. Tem três anos que eu tô casado, tô com 27. Só que tipo assim, eu casei tipo zerado. Eu ganhava mil reais por mês, ela mil reais. Então você casou e você foi preso? Não. Eu casei e demorou uns dois anos. Dois anos. De ser preso. Mas ela é a pessoa que... É, mano, ela é muito parceira, velho. Tipo assim... Ela viveu o que o pastor, o padre e o juiz falam, né? Na doença, na pobreza. Mano, tinha um dia que só tinha arroz e ovo, mano. Eu falava, amor, só tem arroz e ovo. Falei, amor, então faz isso aí, que é isso aí que ela vai comer. Sempre foi parceirar. Se ela trabalhava o dia inteiro de promotora em supermercado, aquelas meclas que ofereceram... Me ofereceram as coisas. Ganhava 80 reais a diária, só que 20 já ficava na gasolina. E tipo, a gente tinha que pagar babá pra ficar com o nosso filho. Então sobrava quase nada, tá ligado? E ela sempre foi... Lá em São Paulo, ela foi junto comigo, ela me ajudou em tudo. Ela que sempre foi minha base, tá ligado? Quando eu tô desesperado, ela vem e me acalma. Igual antes do campeonato do Cariani. Antes do campeonato do Cariani, eu tava ficando doido, mano. Na última semana, eu não aguentava mais, tipo, dieta muito restrita. Duas horas de cardio por dia. Teve um dia que eu acordei de madrugada, eu falei, amor, eu não aguento. Falei, mano, eu acordei louco. Falei, mano, eu vou comer alguma coisa. E eu não podia comer mais nada. E eu falei, eu vou comer, mano. Falei, foda-se, eu vou comer. Eu tava, acordei doido. Caraca. Fome, fome, fome. Ela, meu amor, não, amor, calma, falta pouco, falta pouco. Come fruta, então, come alguma fruta. Toma água, enche a barriga de água e dorme. E eu, tipo, se não fosse ela, mano, eu tinha feito merda, tá ligado? Foi pesada do Renato, cara? Fui. Porque a última semana é muito difícil, mano. Você tem que zerar carboidrato, ficar uns três dias comendo só proteína. E é muito cansativo. É, tipo, duas horas de cardio por dia. Tipo, eu fazia uma hora de esteira de manhã em jejum, treinava à tarde e à noite fazia mais uma hora de esteira. Mas isso foi pra quê? Pra perder peso primeiro ou pra começar a transformação? Isso foi na semana final, pra dar aquele, tipo, chegar trincado. Chegar só pele e músculo no palco. Então, a última semana é foda. Cara, me explica uma coisa. Que eu não consigo ver diferença quando os caras vão lá e fazem assim, fazem aquelas poses, fazem aqueles negócios. O que o juiz analisa? Na verdade, tipo assim, depende da categoria. A minha categoria é a Mens Physique, que é de bermuda. Na minha categoria, o que é contado? É um shape em V? Você não usou aquela tanguinha, não. Não, eu uso bermuda. É aquele lá, os bodybuilders. Que usam umas tanguinhas bem fininhas. Não dá não. Eu uso bermuda de praia, tá ligado? Aquelas bermudas até o joelho. E é o shape mais estético. Na minha categoria, é o shape mais estético. É o shape mais encaixado. Tipo, o cara que tá mais encaixadinho. Mais estético. Aí, desses que usam sunguinha, é o cara mais volumoso e mais seco. Então, o cara que tiver maior e mais seco é o que ganha, entendeu? Cara, mas eu não consigo ver diferença. É, mano, não dá. O que que é? Na verdade, só eles que vê. Porque, tipo, tem um curso. É um curso que eu acho que é um a dois anos. O cara virar árbitro. Então, tipo, é muita... Na verdade, eles avaliam, tipo, dois atletas um do lado do outro. O ombro, um do ombro de um, o ombro do outro. O abdômen de um, o abdômen de outro. É foda. Eu não sei como também. Cara, eu não sei. Tem campeonato que tem 200 atletas, mano. Fica... Dele paredão. Eu falo, mano, fodeu. Se fosse o árbitro, eu ia estar fodido. Eu olho lá e falo assim. Eu acho que eu assisti o do Toguro, cara. O Toguro ganhou um. Eu não lembro. Eu assisti um que o Cariani, até foi o Cariani que colocou. Que ele fala assim, o juiz fala assim. Número sete, vira. Aí, número oito. Eles pedem alguns pra virar, só pra olhar e tal. Aí, acabou. Os outros estão dispensados. É. Aí, eu voltava o vídeo assim. Falei, cara, porque eu não tô entendendo. Eu preciso entender isso aqui. Que é bem... É, na verdade, eles dão uma peneirada. Um exemplo de dez atletas. Eles escolhem ali os quatro melhores. E deixam só os quatro no palco. Aí, mandam os quatro virar de costas. Aí, eles veem quem quer o melhor de costas. De frente. Tá ligado? Eles dão uma peneirada ali e escolhem o melhor. Aí, por último, eles falam só os dois. Só dois. Eles falam só dois. Atleta tal, atleta tal. Aí, você vai ver que a competição vai estar entre os dois ali. Eles dois. Mas, é muito difícil, cara. Tem muito campeonato. Que, tipo, no meu olho, eu falo. Mano, aquele cara tava melhor que aquele outro. Como que ele ficou na frente do outro? Tá ligado? Mas, eu não sou árbitro, né, mano? Não sei como que é. Como funciona. A gente não pode. Não tem como fazer. Eu também não consigo entender muito. Cara, legal essa sua virada de vida, né? Só assim, só você e os seus familiares, amigos próximos, pra saber o que você passou, né? Foi loucura. E, assim, como foi esse start, cara, no Instagram? Como é pra você hoje receber essa notícia de que você é um dos influencers, né, do Matroso do Sul, né? Que você tá com meio milhão, né, cara? Meio milhão, mano. Meio milhão de seguidores. Como é que você acordou e o que aconteceu? Mano, até hoje a ficha não caiu, você acredita? Tem vezes que eu olho pra minha esposa, assim, e falo, amor, você entende? É muita gente pra responder? Muita gente, mano. É porque você respondeu nenhuma minha até hoje. Mano, eu peço até perdão pra quem eu não respondo. É porque eu imagino que é muita coisa. Eu recebo mais de mil directs por dia, mano. Imagina. Mais de mil directs por dia. Imagino, cara. E eu tento dar uma peneirada, assim, tipo, eu olho um aqui, outro ali, outro ali. Só que tem uns que mandam um textão e tal. E outra, um exemplo, antigamente eu conseguia responder. Eu falei, ah, mano, eu vou responder 50 pessoas por dia. Só que se eu respondo 50 pessoas, aquelas 50 pessoas respondem de novo. Então elas, tipo, não tem como eu responder 50 pessoas, ah, vou responder mais 50. Se eu responder 50, elas vão me responder. Então eu vou ter que continuar conversando com elas. Aí vira aquele roubo. Eu não tenho vida, pô. Eu não tenho vida. Eu não consigo. E, tipo, infelizmente eu queria... Por que Gangue do Bem? Então, mano, Gangue do Bem foi na loucura. Eu gravando um vídeo. Tipo assim, eu gravando um vídeo e todo mundo me zoava. Tipo, ex-presidiário e tal. Porque lá dentro da cadeia, quando eu fui preso, os caras me pediam muita dica lá dentro também. Pô, mano, como é que você faz pra ter um corpo assim? Pô, vamos malhar lá na hora do sol e tal. Então, tipo assim, eu meio que criei um grupinho lá dentro. Que eu era coach dos caras. Tipo, eu ia treinar com os caras. Ô, na hora do sol hoje, vamos treinar peito? Os caras, vamos. Aí chegava lá, ficava todo mundo treinando peito, tá ligado? Caraca. Então, tipo assim, esse meio que saiu de lá. Eu falei, mano, lá dentro eu treinava os caras. Aí não sei quem comentou. Pô, você montou uma Gangue do Bem lá? Falei, sim. Aí eu peguei. Falei, mano, vamos montar Gangue do Bem. Tipo, é uma Gangue do Bem. Que a gente só quer o bem. Fazer o bem. O bem pra humanidade. Que massa, mano. E a história do Celtinha, cara? Qual que é a história do Celtinha? Mano, a história... É o meu carro preferido também, cara. Eita, velho. Aquele carro é guerreiro, hein, velho? Eu amo aquele carro. Aquele Celtinha eu comprei ele com... Você não vai vender ele? Mano, eu... Na verdade, não, velho. Eu não quero vender ele. Eu acho que eu vou dar ele pro meu sogro agora. Meu sogro não tem carro. E, tipo, o meu sogro é um cara bem humilde, trabalhador. A vida inteira trabalhou. E o sonho dele é ter um carro, mano. Eu acho que eu vou deixar o Celtinha com ele, tá ligado? Pra se algum dia eu precisar lá na frente, eu pego de volta. Mas acredito que vai ficar com ele. E bem cuidado. Ele cuida bem. Massa. E o Celtinha é um guerreiro? O Celtinha eu comprei ele um mês antes do meu filho nascer. Tipo, assim, a mulher ficou grávida e começou aquela luta. Falei, mano, eu preciso comprar um carro. Preciso comprar um carro, senão eu tô fudido. Como é que eu vou levar filho? Tipo, pra hospital, filho e pra... Não dá, velho. Eu vou descer de casa, mano. E começou aquela luta, aquela luta. Aí, tipo, justamente em dezembro, que é o mês que mais vende no Camelódrom. De todos. Eu peguei uma grande empestrada com a Jota. Fui pra São Paulo e fiz aquela correria. Consegui juntar 5 mil. Dezembro. Aí fui lá, mano, na concessionária. Tentei comprar um Gol, não liberou. Tentei comprar um Ford car, não liberou. O único que liberou foi o Celtinha. Falei, mano, o único carro que liberou foi aquele Celta ali. Falei, ah, mano, vai ser esse Celta mesmo. E peguei ele. Mano, o Celtinha salvou, mano. Fiquei 2 anos com ele, sem fazer manutenção nenhuma. Tá ligado? Só gasolina e óleo, óleo lá ainda. Aí depois, agora eu dei uma ajeitada nele. Gastei uma granilha cheia de filé, mecânico. Fiz um sorteio dele. Só que o cara não quis o carro. Ele quis 10 mil. Que eu dei opção. O Celta ou 10 mil reais. Só que eu fiquei muito feliz que o cara quis os 10 mil. Que eu não queria dar o Celta, mano. Que puto, o cara vai pegar meu Celta. E o cara quis os 10 mil. Pra ajudar a mãe dele. Que ele tem um irmão que tem síndrome de Down. Então eu fiquei feliz. Eu falei, mano, que bom que a grana vai ajudar ele. E eu vou continuar com o meu Celta. E tá lá em casa até hoje, mano. Comprei outro carro. Só que o Celta tá... É o carinho do primeiro. É, mano. O primeiro carro foi Celta. Celta. Desse tamanhinho assim, planava o Celta. Sem ar-condicionado. O meu também, mano. Basicão, pai. Basicão. O único que eu senti na tela. Só tem vidro. Eu só tenho vidro. Não, o meu não tinha. Era ainda na... É que era gerente de banco, cara. Sem ar-condicionado, terno, gravata, trabalhar. Puto, mano, você é otão também. O pessoal não zoava, você não? Demais. O pessoal me zoava também, hein? Ô, mano, como é que você acaba dando aquele Celta? Celta. Que é a minha esposa ainda, professora de educação física. Ela treinava o time de handball. Botava oito alunos dentro do Celta, cara. Nossa senhora. Eu sempre zoava. O Celta cabe em todo mundo, né? E, mano, não deixa na mão, pai. Não deixa. Deus o livre. Esse dia eu fui lá no Morro do Pachixi. No Morro, eu fui subir lá, tipo, mano, o Celta subiu. Subiu lá em cima. Os caras de caminhonete sofrendo e pautorando. O Celtinha lá. Eu coloquei na primeira. Caramba. Massa. Cara, e hoje aqui, no Matroso do Sul, é forte essa comunidade marombeira? Não sei se eu posso dizer esse nome, mas... Pode. É forte? Como é que é? Então, o negócio é o seguinte. Os caras, tudo me chamam pra morar em São Paulo. Toguro, Cariani. Só que, tipo, qual que é o meu pensamento? Eu não quero lá. Porque lá eu vou ficar embaixo da asa dos caras, tá ligado? Lá, tipo, eu vou ser só mais um influencer que tá ali no meio da galera. Eu falei, amor, vamos continuar aqui? Porque aqui a gente pode ser a cabeça, tá ligado? Tipo, eu posso ser o Toguro daqui. Entendi. Então, eu quero fortalecer a galera daqui. Entendeu? Aqui é bem fraco ainda, Manin. Tipo, assim, em questão de patrocínio, em questão de... Eu acho que nenhum atleta aqui em Campo Grande tem patrocínio. Nenhum atleta que vive do esporte. Lá em São Paulo, todo mundo vive. Os atletas, tipo, nenhum trabalho. Todo mundo recebe só pra... Só pra isso. Pra praticar o bodybuilder. Aqui não. Então, meu intuito é fortalecer aqui, mano. Pode ver que eu tô gravando com os gurizada aqui, um atleta natural aqui, outro ali. Nesse ano eu tenho um projeto pra fazer uma feira fitness aqui em Campo Grande. Se der certo, passar essa pandemia. Eu quero fazer uma feira fitness aqui, mano. Trazer os influencers de São Paulo pra cá. Então, eu quero... Não levar os daqui pra lá. Não sair daqui. Tipo, eu tenho que sair daqui. Trazer os caras de lá pra cá. Eu quero fortalecer a galera aqui. Eu quero os youtubers daqui também. Eu quero fortalecer pra gente criar um time aqui também, entendeu? Igual tem lá em São Paulo. É, dá pra fazer a mansão pobre louco, né? Isso, é. Também é uma coisa a se pensar. Eu tava pensando sobre isso também, só que... Tem muito... É muita coisa, né, mano? É muita coisa, muita coisa. Porque você vai lidar com gente, você vai lidar com espaço. É... Vai pro ar algumas coisas, direita aos torais e tudo mais. Então, assim, é bem trabalhoso, né? E outra, lá em São Paulo os caras fazem, tipo, não é só maromba. Se eu fosse fazer aqui, vai ser só maromba. Só um atleta, entendeu? O da Cunha tá com o Cariani, né? Tá, o delegado da Cunha. Eu não assisti no vídeo não, fiquei sabendo essa semana que ele tava lá. Tá. Cara, mas assim, é... Qual o aprendizado, mano, de tudo isso? Mano... O que o pobre louco tira de tudo isso? Cara... Porque a sua vida é louca mesmo, cara. É, mano, foi loucura. É uma vida insana. Foi loucura, mano. E eu, cara, eu acredito que você arrumando uma pessoa certa, ou se você for sozinho mesmo, você tem que ter fé, mano. Tem que ter fé, tem que ter Deus. Porque, assim... Minha vida só deu certo, depois que eu coloquei Deus na minha vida. Você teve trabalho ou não? Oi? Você trabalhou... Você chegou a trabalhar ou você sabe que você... Não, eu trabalhei. Eu trabalhei 10 anos no camelódromo. Ah, é verdade. Você falou. Eu só saí de lá depois que estourou o YouTube. Ah, tá. Mas depois que você saiu da prisão, você voltou pro camelódromo? Voltei pro camelódromo. Continuei lá, tipo, todos os dias. Eu estourei no YouTube e ainda continuei lá. Aí eu só saí de lá quando... Aí o YouTube já deu uma renda? É, eu só saí de lá quando o Toguro me chamou pra ir pra São Paulo. Entendeu? Eu fui pra São Paulo, fiquei, tipo, uns 45 dias lá e voltei. Quando eu voltei, eu tentei ir pro camelódromo ainda. Só que não deu, tipo... Colava muita gente lá. Gurizada. Pô, pobre louca. Aí, tipo, ficava o dia inteiro lá na minha banca. E não comprava nada. É, eu não vendia nada. Eu não vendia nada. E hoje eu tava com os patrocínios. Eu peguei e falei pra Ana. Eu falei, amor, eu acho que a gente já consegue se manter. Com esse patrocínio que a gente tem. Então, vamos focar no YouTube, mano. Vamos focar nos vídeos. Vamos focar em dica pra galera. Ajudar a galera motivacional. Aí eu falei, demorou, amor. Tô com você. Fiquei com medo pra caramba. Só que eu falei, mano, assim... Tipo, se não der certo, eu volto pro camelódromo de novo, macho. Trabalha. É. A gente não nega. Só que eu sempre trabalhei, mano. Sempre trabalhei a vida inteira. E, tipo assim, meu pai, ele sempre me ajudou. Só que daquele jeito, tá ligado? Ele não dava muita ajuda, não. Eu até agradeço isso a ele. Tanto que a loja que eu tinha no camelódromo era alugada. Eu pagava milhão por mês de aluguel pro meu pai, que ele que é o dono da loja. Entendi. E eu faltava um mês e ele me acelerava. E aí, Renato, cadê a grana, pô? E aí, pô? Já tá atrasado. E eu corri atrás e... Sempre foi, tipo, sempre trabalhando e a Ana. E a gente sempre teve um pensamento assim, mano, vamos fazer o certo pelo certo. Um dia o Deus vai abençoar. Legal, cara. Tá ligado? É, o... De tudo, né? Na verdade, assim, o que você deve ter ouvido, né? Desse seu sonho, né? Não, vixe. Ninguém acreditava em mim. Ninguém. Nem a minha esposa não acreditava em mim. A gente já brigou muitas vezes por causa da academia. Porque, tipo, eu quero treinar. Tipo, a única coisa que eu pedi pra ela é que eu quero treinar. Todo dia eu quero treinar. E ela, não, hoje não vai treinar. Eu vou. E eu tinha um sonho, mano. O meu sonho sempre foi viver da musculação. Só que eu não sabia como. Falei, mano, como que eu vou viver disso? Sendo que, tipo, atleta não dá dinheiro. Eu conheço vários atletas aqui em Campo Grande que são... Os caras são monstros e não ganham dinheiro com isso. Só gastam, entendeu? E o gasto é enorme. Pra você manter. Só que eu sempre tive aquele sonho. Tipo, aquela... Aquele sonho que eu falei, mano, eu colocava na cabeça. Eu não sei como. Não sei como. Mas um dia eu vou viver do que eu amo fazer. Vou viver disso. Tentei fazer engenharia civil. Fiz três semestres. Só que eu falei, mano, isso não é pra mim, velho. Eu odeio fazer isso. Eu vou fazer isso pra quê? Eu vou trabalhar num bagulho que eu odeio. Eu falei, eu amo a musculação. Então, qual que eram meus planos? Eu falei, eu vou fazer uma faculdade de... De personal ou nutricionista. Então, esses eram meus planos. Ou abrir uma loja de suplemento, tá ligado? Aqui em Campo Grande. Esse era meu projeto. Antes do YouTube estourar. Aí o YouTube estourou, mano. E graças a Deus foi nesse nicho maromba. E é o que eu amo fazer. Legal, cara. Mano, e assim... O que você diria hoje pra pessoa que não crê em Deus, cara? Cara, eu... É bem pesado, velho. Porque eu também fiquei muito tempo sem acreditar em Deus. Eu acho que a pessoa só vai... Não adianta eu falar nada. Ela só vai acreditar quando ela sentir. Cada um ter sua experiência. Quando ela sentir. Isso. Um dia... Todo mundo, um dia, vai precisar. Você vai precisar de Deus. Você vai lembrar de Deus. Você vai pedir alguma coisa pra ele. Seja... Sei lá, qualquer familiar que esteja doente. Seja financeiro. Seja amoroso. Você só vai, tipo, acreditar o dia que você sentir, mano. E eu senti dentro da cadeia. Eu senti muito. Muito. Porque eu conversava com Deus. Eu pedia pra Deus me tirar de lá. E eu chorava muito. O que é mesmo que tu preso? Trinta dias. Trinta dias. Mas lá... Hã? Trinta dias lá na... No presídio. No presídio aqui você ficou? Dois dias? Quatro dias na delegacia. Então, tipo assim... Quando eu senti, mas... Mas é um trinta dias que é a eternidade, né? É. Eu acredito. Porque não tem... Cara, qual é a rotina? Mano, é horrível, velho. Você fica o dia inteiro trancado numa cela com um monte de cara. Você só tem direito de sair duas horas por dia pra tomar sol. Tipo, você sai, fica num campo de futebol assim, depois todo mundo volta. Tipo, o dia tem vinte e quatro horas. Você fica vinte e duas horas trancado dentro de uma cela. Dentro da cela todo mundo tá fumando. Todo mundo tá cheirando. Todo mundo tá falando só de crime. Só isso que os caras falam. E eu fiquei louco, mano. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Teve um dia lá que eu surtei, tá ligado? Tava tão louco. Que eu falei, mano, eu vou sair dando porrada em todo mundo, velho. Falei, tô nem aí. Os caras vão me matar aqui dentro. Aí, do nada, eu me acalmei. Falei, não, mano. Se eu fazer isso, os caras vão me matar. Bati umas loucuras na minha cabeça, tá ligado? E todo dia, todos os dias que eu dormia, eu sonhava que eu tava aqui fora. Eu sonhava andando entre a cabezinha. Eu sonhava no camelódrom. Aí eu abri o olho, velho. Eu tava lá dentro. Falava, puta, mano. Eu não acredito que eu tô aqui, velho. Eu acordava chapado. E a hora demora pra passar lá. Porque não tem nada pra você fazer. Então, mano, um dia lá demora pra caramba. Um dia, uma eternidade. Eu imagino, cara. Porque assim, na verdade, você ficava trancado e você não tem uma rotina, né? Não tem nada. Não tem nada pra você fazer. Nada, nada. Você senta um pouquinho aqui, aí você vai lá, senta um pouquinho lá. Você vê todos os cantos da cela. Tipo, é horrível, mano. Nunca mais eu quero pisar naquele lugar na minha vida. É, só não postar mais fotos de nanônio. É, nunca mais. Grupo. Deus do livre. É que, na verdade, também houve muito erro aí, nessa prisão. Os caras não podiam invadir minha casa porque não tinha mandato. E, tipo assim, o anabolizante, o delegado me falou depois. É crime pra quem vende. Não pra quem consome ou usa, né? Pra quem é atleta, tipo, se você tá usando, não tem nada a ver. É pra quem vende. Eles não pegaram vendendo. Não tem nenhum suposto comprador. Não tem conversa. Não tem nada. Foi coisa armada, né, mano? Foi coisa armada mesmo. Só que, tipo assim, Deus sabe o que faz, né, mano? Se não tivesse acontecido isso... Deus usou a boca da sua esposa, né? Deus usou a boca dela. Ainda vai te mostrar. E, justamente, o cara que me denunciou, eu queria conhecer ele pra me agradecer ele hoje, velho. Porque o cara mudou a minha vida. Verdade, né? O cara que me denunciou. Esse cara deve estar com uma raiva. Imagina, velho. Ele tentou acabar com a minha vida e só me jogou lá em cima. É verdade. Acho que é o Thiago Brunet, cara, não sei quem. Tem uma frase que fala assim, tentaram me enterrar, mas esqueceram que eu sou semente. Caraca, velho. Então, semente, ela nasce, e o negócio é pra cima, né? Então, assim... Mas, na verdade, foi o que aconteceu com você, né? Foi. Tentaram te enterrar, mas esqueceram, cara, que Deus olhou pra você, tem um plano na sua vida. Tinha uma mulher orando por você também. Verdade, mano. Tinha alguém orando por você. E olha a sua vida hoje, né? Você tá dando anti-BMW, pai. Foi, pai. A quebrada venceu, pai. A quebrada tá vencendo, mano. Eu jamais imaginei. Cara, é impressionante, né? As voltas, né? Que a vida nos dá, né? É loucura, loucura. Mano, loucura. Eu olho pra minha esposa, assim, tipo, às vezes eu falo, amor, você acredita no que tá acontecendo? Ela fala, não. Ela não acredita. Eu falo, caraca, velho. Hoje a gente trabalha do que a gente ama fazer. A gente trabalha gravando vídeo. Mano, e aqueles negócios lá do Pix, salvo o lanche da gangue. E o que que é, mano? Os caras pedem lanche pra vocês, você paga? Pede lanche, mano. Agora virou uma loucura. O diretor podia pagar o nosso hoje, mas não, diretor? Amém. Todo dia, pai. Sério? Eu fui ajudar um cara um dia aqui. Oh, manda um Pix aí, pai. Tô quebrado. Tô com a cremosa aqui. Queria comer uma pizza. Tô sem grana. Eu peguei e mandei um Pix pra ele, tá ligado? E ele repostou e me marcou. Aí eu repostei. Aí começou. A galera começou a pedir. Oh, maninho, salva o Pix do lanche aí. Oh, salva o Pix. Hoje, todo dia eu recebo um monte. Caraca, mano. Aí, tipo, geralmente eu entro no perfil, vejo esse cara, tá ligado? Porra, porque esse cara realmente precisa. Esse cara realmente... Aí eu fortaleço o cara. Legal, mano. E essas ideias dos vídeos, mano? Seu e da cremosa. É cada um, velho? É cada um, né, velho? Então, na verdade, quem tem as ideias, você botar a fé que é a cremosa? Sério? Ela tem as ideias, mano. Ela que edita os vídeos, tudo ela que edita no meu canal. Esses curvas que a gente solta no Insta também. Então, tipo, a gente trabalha sempre em conjunto, mano. Sempre. Ela tem a ideia e eu falo, mano, demorou, vamos meter mais. Ela fala, amor, vamos fazer um vídeo tal assim, assim, assim? Eu falo, vamos. Massa. E a gente vai e faz. Você quer virar streamer também, cara? Vou virar. Vai virar? Vou virar. Já comprei o PC Gamer. Já venho treinando há um tempo, tá ligado? Eu já jogava, na verdade, CS antes. E vou começar, mano, agora, por esse mundo do Gamer. Esse mundo do Gamer é um mundo gigantesco. Gigantesco. Tipo assim, o mundo da musculação é esse aqui, o mundo do Gamer é esse aqui, ó. Eu conheci os caras que foram lá na Mansão Maromba, os caras que são Gamer. Serol, gurizada. Mano, é muito grande. Então eu quero virar agora streamer, entrar nesse mundo. O que eu quero trazer é a gurizada para a musculação. Olha que loucura. Entendi. E falar de Deus também, mano. Falar que Deus mudou a minha vida, que a partir do momento que eu criei de Deus no meu relacionamento, na minha vida, tudo deu certo. Então eu quero entrar nesse mundo agora, porque eu acredito que hoje em dia, a gurizada... Meus filhos, tudo com o celular ali, ó. Meu filho de seis anos tá jogando Free Fire. Então eu falei, mano, eu preciso ir para esse mundo do Gamer. Quero atingir essa gurizada, quero atingir esse público infantil, entendeu? Entendi, cara. Nossa, cara, muito massa mesmo. A história é... Só sabe a dor e quem passa, né, cara? Sabe a dor e quem passa. Então assim, as nossas loucuras, a gente tem que agradecer a Deus pelas pessoas que toparam as nossas loucuras. É verdade, mano. E assim, cara, eu fico muito feliz mesmo pelo seu sucesso. Pô, mano, que honra, velho. Eu sou um admirador mesmo, assim, seu. Seja sempre bem-vindo aqui, eu posso acreditar, essa casa é sua. Se quiser também a gente tá. Pô, fiquei felizão. Falei, caraca, velho. Os caras tão metendo marcha aqui em Campo Grande. Tão fazendo podcast. Eu falei, que massa, velho. Fiquei muito feliz. Eu falei, mano, eu quero ir, velho. Porque eu quero fortalecer a galera daqui. Eu quero que... Se nós, todo mundo, um ajudar o outro, todo mundo cresce junto, velho. Tem espaço pra todo mundo, né? Tem espaço pra todo mundo. Entendeu? Tanto que todo mundo que eu gravo hoje em dia, eu falo pros guris, abre canal, mano. Abre o canal. O Leandrinho, que tá no Projeto Fênix. Eu já falei pra ele, mano, abre o canal. Comece a postar vídeo. Aquele guri que é natural. Que eu tô postando ele também. Eu falo pros caras, abre canal. Porque eu fico muito feliz em ver a galera. Pô, tem um gaizeiro, velho. Um gaizeiro shapeado. Você já viu isso, diretor? Gaizeiro shapeado. Gaizeiro shapeado, mano. O cara foi entregar gás lá em casa e eu, mano, eu malho, assisto seus vídeos. Pô, sério mesmo, velho? Que massa. Aí já, tipo, deu uma ajudinha pra ele, a minha suplementação. Tô treinando com ele. Tamo fazendo um projetinho aí. Legal, cara. Até o gaizeiro tá shapeado, velho. Até o gaizeiro. E ele já pode fazer academia lá no serviço dele mesmo, né? Não, ele faz lá. Ele colocou uns botijão lá que ele me deu um cabo de aço, que ele treina dorsal. Caraca. Cara, muito doido, mano. E ele se motivou a voltar a treinar, tipo, ele tá parado há muito tempo, por causa dos meus vídeos. Mas, mano, depois que eu comecei a assistir você, que eu quis voltar pra treinar, quis voltar pra musculação. Então, esse é o meu objetivo, tá ligado? Que massa, mano. Mano, na verdade, assim, pra mim começar, o que que você fala ali hoje? Por exemplo, eu, Ângelo, eu preciso perder peso. Eu quero perder peso. Porque dinheiro pra comprar roupa nova eu não tenho. Mano, a dica que eu te daria era pra você evitar a fritura, evitar doce, cortar a fritura e doce. Não precisa cortar totalmente. Deixa pra comer só final de semana e bem pouco, tá ligado? Tipo, deixa pra comer só quando você tá com muita vontade, muita vontade, você fala, mano, vou comer um pouquinho. Aí, de boa. Evita a fritura, evita a doce e comece a fazer exercício, mano. Tipo, uma hora de musculação, acabou a musculação, meia hora de esteira. Caminhada, não precisa correr. Eu vejo essa galera correndo, eu fico louco. Falo, mano, o que que ele tá fazendo? Tipo, você que tá correndo ali, você tá cansando demais, seu corpo entra em estado de alerta e começa a queimar gordura, músculo, queima tudo. Você só precisa caminhar, mano. É só caminhar rápido que você queima só gordura. Entendi. E aí, depois, é aquela questão de você engordar de novo com saúde, né? Aí vai ser tempo. Por exemplo, o processo do Janietto, porque o Janietto se engordou. Foi. O Janietto, ele veio aqui e falou que tá com 94 quilos. O que foi o dele, então? Como foi esse engordamento? O dele, na verdade, ele sempre já foi muito magro. Então, o dele foi só meter massa muscular. O que que ele fez? Ele começou a fazer seis refeições por dia, com suplementação, e treinar todos os dias pesado. Porque não adianta você comer e não treinar, né? Não adianta. E aí, você vai crescer em tudo mesmo. Isso. É o conjunto, mano. Se você falta... É com os quatro. Se você faltar um, já não dá certo. Você tem que comer bem. Você tem que dormir bem. Você tem que treinar pesado todos os dias. E se hidratar bem. É esses quatro. Tá ligado? Não tem como você... Tipo, se você comer bem e não treinar bem, não vai adiantar. Então, você tem que estar sempre... E a musculação, eu gosto dela demais. Porque é um bagulho que... Você não tem que ser melhor que ninguém. Você não tá ali pra desafiar ninguém. Você tá desafiando você mesmo. Você tem que ser melhor todos os dias. Tá ligado? Tipo assim, se eu treinei peito semana passada, essa semana eu tenho que treinar melhor do que eu fui semana passada. Então, você tá ali, mano, se desafiando você. Você tá ali sendo uma pessoa melhor todos os dias. E nisso, você acaba levando o resto da sua vida inteira. Tá ligado? Porque ali você entende que... Sem dor, sem ganho. Se você não sentir dor lá, você não vai crescer, mano. Não adianta. Então, você vai ali no limite. E você acaba levando isso pro resto da vida. É tudo? Você fala, mano... Tipo, no serviço, você fala, mano... Se eu não dar o meu melhor aqui, eu não vou evoluir. Entendi. Tá ligado? É força de querer, né? Foi. É força de querer. A musculação é foda, né? Mano, o papo tá legal, o papo tá bom. Mas e o projetinho? Mas... Vamos fazer, mano? Eu quero saber do meu presente que eu pedi pra você. Ô, paizão. Eu trouxe um presente pra você aí, cara. Quantos anos você tem? Meu presente de noite. Eu tenho 34. 34 anos. Cara, você tem 34 anos. Eu falei, mano, ele já passou dos 30. Olha só. A testosterona dele já não tá muito boa, tá ligado? Ele começou a baixar. Você tá ligado? Depois dos 30... Eu trouxe um super libido pra você, pai. Pra dar aquela potencializada. Que isso, hein, diretor? Eu falei, passou dos 30 anos. A testosterona dele começou a dar uma baixada agora. Eu falei, amor, o que você acha? Eu levo o super libido. Eu falei, leva, amor. Leva que ele vai gostar. E a mulher dele vai gostar mais ainda. Que isso, hein, mano? Coisa boa, pai. Duas cápsulas de 12 em 12 horas. Já posso começar agora? É, pode. Já manda uma cápsula hoje. Pai, mas não é inútil, né, cara? É. Mas, ó, o Jani veio aqui, trouxe um fone da Lenovo pra mim. Um fone da Lenovo? É. Aí veio o goleiro Gomes aqui também, ex-cruzeiro da seleção brasileira. Me deu uma camisa dele. Eu falei, cara, acho que eu vou continuar pedindo... Os caras tá trazendo só o presente topo. Eu vou continuar pedindo um presente inútil pra galera trazer os presentes topo. Só o do bobinoco. Pô, mas se você topar, eu tomo projeto, cara. Mano, dá pra fazer, mano. Eu topo. Dá pra fazer. Nada é impossível, mano. Só depende da sua dedicação. Se você tiver tempo pra isso, é... O problema é isso. Eu sou muito corrido. Então, tem que ter tempo. Eu preciso... O que eu fiz agora? Tem duas semanas que eu tô caminhando. 40 minutos por dia. Que é o chego de serviço, aí eu... Eu mesmo arrumei meu circuito aqui. Sério, né? Então, os 40 minutos, eu vou pra casa. Que massa. Então, assim... Porque, cara, é muito... Nós estamos vivendo um momento de tensão. Como? Né? Nós estamos num momento de tensão. Só que acontece. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Ninguém vai cuidar. E aí, se eu ficar mal, todo mundo vai ficar mal. Por quê? Eu vou maltratar meu filho, minha esposa, meus funcionários. Todo mundo. Todo mundo. Então, eu falei, cara, eu preciso. Eu faço acompanhamento. Eu vou no... Eu faço... É... Eu passei o meu... No processo de depressão também. E aí, eu vou no psicólogo. A cada 30 dias também estou de psiquiatra. Eu me cuido. Porque eu sei que se eu não me cuidar... Cara, eu vou... Tá certinho, mano. Sua saúde mental... É justamente isso. Saúde corporal é o que importa. Exatamente isso. Então, assim... Mas vamos conversando, cara. Mano, é boa ideia. Isso me interessa aí, mano. O negócio é o tempo. É o tempo. Porque, tipo assim, treinar é a parte fácil. Entre aspas. Porque, tipo, a musculação foda que ela toma... Ela é 24 horas do seu dia. Então, você tem que comer seis vezes por dia. Você tem que dormir às oito horas. Entendeu? Então, tipo... É, isso aqui. As regrinhas, né? Isso. Não, mas vamos conversar. É, vamos mexer. Vou te acelerar, hein? Nossa, vamos pra cima. Mano, eu vou começar uma vez. Uma frase com o nome do podcast. Pode acreditar. E eu queria que você terminasse essa frase. Olhando pra essa câmera aqui. Pra galera lá da... Se você quiser fazer a sua cara de brava. A sua cara de... Mas fica à vontade aí. Pode acreditar? Nada é impossível, mano. Nada, nada, nada. É só você ter fé. E colocar Deus na sua vida. Tudo vai dar certo, mano. Valeu, mano. Obrigado por ter vindo aqui. Eu fico feliz. Eu que agradeço. Demais. Satisfação. É nóis. Pra quem não me conhece, segue lá nas redes sociais. Maroveiro Pobre Louco. Faz a sua propaganda aí. E tamo junto, galera. Eu tô aqui só... Meu objetivo é trazer a galera pra musculação. A musculação mudou minha vida. Ah, galera aí, ó. Vamos ajudar o Pobre Louco a chegar a um milhão. Isso. A meta é um milhão. Pelo menos o Pode Acreditar chegar nos 10 mil pra arrastar pra cima. Vamos, né? Eu vou divulgar lá também. Eu vou divulgar o Pobre Louco. Primeiro de arrastar pra cima. Pode acreditar lá, cara. Galera, com direção de Todd. Dá um oi, diretor. Fui eu. Cadimiel nas fotos e Gil na filmagem. Esse foi o nosso papo hoje do Pode Acreditar. Um marombeiro pobre louco. Sangue bom. Líder da Gangue do Bem. Que é o líder, né? É o líder, pai. É o líder da Gangue do Bem. Eu sou o líder da Gangue do Bem. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Lá no sininho. Pode acreditar no YouTube Podcast. E também no Facebook, Instagram. Arroba Pode Acreditar Podcast. E também na rede Interativa. Canal 23 Lignet. No site... Ajuda aí, diretor. Interativa.tv. Isso. Interativa.tv. Beleza, pessoal? Obrigado. Deus abençoe. O meu desejo pra você... Que nessa semana você tenha uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda. Fique com Deus. É nóis. Que nessa semana você tenha uma fé do tamanho de um grão 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 Obrigado.